Começando a comparação, o Samsung Galaxy A80 é um smartphone 4G dual chip com 16,5 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o iPhone X é um aparelho 4G com entrada para somente um chip e com 14,4 cm de altura, 7,1 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A80 tem display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus e o sensor de digitais na tela. Já na parte da frente do iPhone X, temos display infinito de 5,8 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 7 megapixels. Agora, na parte traseira do A80, vem a câmera principal e frontal rotatória tripla de 48 e 8 megapixels e HQ VGA 3D com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone X traz somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A80 chega de fábrica com o sistema Android 9 e processador Octa-Core junto com 8 GB de memória RAM. Já o iPhone X veio com iOS 11 e processador Exa-Core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 3.700, o A80 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone X conta com bateria 2.716 e com armazenamento de 64 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do A80 são as câmeras com inteligência artificial e o desenho grandão com boa pegada. E os destaques finais do iPhone X são o desempenho rápido e eficiente, por causa da harmonia entre software e hardware, o desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho